Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta aula do minicurso Aprenda Todas as Notas do Braço do Violão e da Guitarra começando a segunda metade do curso, já passaram-se 15 dias eu acho muito legal isso que é possível passar tantos anos sem saber as notas do braço do instrumento, sabendo tocar tantas músicas tocar coisas difíceis e sem saber isso que não é que é difícil, é que não faz parte da cultura do instrumento, do violão e da guitarra, saber as notas pelo menos na música popular, de muitas pessoas não faz parte da cultura então, em 30 dias, que é a proposta desse curso a minha promessa aqui é que você vai aprender essas notas ou no mínimo ter as ferramentas para com um pouquinho mais de prática decorar e abrir mais possibilidades, mais entendimento do instrumento então, nas primeiras três aulas, nos primeiros 15 dias treinamos as cordas Mi, Si e Sol não nessa ordem, começamos com Si, depois Sol, depois Mi e treinamos as cordas mais agudas agora vamos começar as cordas mais graves começando hoje da corda 5, a corda Lá que é a quinta corda de baixo para cima e um parênteses, se você for decorar apenas algumas notas no braço do instrumento, esse curso aqui é para decorar todas mas se você tivesse que escolher duas cordas para decorar eu escolheria a corda Lá e a corda Mi mais grave por quê? porque muitas vezes a gente começa a pensar os acordes da parte grave do baixo do acorde e o baixo do acorde normalmente está nas cordas Lá e Mi então, é possível ter muito pensamento de desenhos de saber o formato de acordes mas você precisa ter uma referência que é a nota mais grave que está normalmente, 80% a 90% dos casos aqui na corda Lá ou na corda Mi então, essas cordas são muito importantes peço uma atenção especial e vamos começar, né? vou fazer como eu fiz nos últimos vídeos vou primeiro explicar os exercícios pedir para você achar as notas também, pausando o vídeo depois eu faço todos os exercícios direto e no final da aula eu penso para você fazer os exercícios complementares eu sempre coloco o primeiro exercício complementar no site, na página que você pode cadastrar o seu e-mail também mas, cadastrando o seu e-mail, você vai receber exercícios complementares não só do primeiro dia de cada corda mas nos outros 4 dias, né? cada corda a gente treina por 5 dias nos próximos 4 dias tem um exercício complementar que chega exclusivamente por e-mail tá bom? então, vai lá no link que está aqui nessa tela ou talvez na descrição desse vídeo e dá uma conferida lá recomendo que você cadastre o seu e-mail para fazer os exercícios por completo, beleza? então, vamos começar a corda lá se você está fazendo junto comigo as últimas 3 cordas você já sabe os exercícios a gente começa tocando as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si começando na nota dó então, a primeira coisa eu quero que você ache a nota dó na corda lá e vá até a casa 15 ou até a nota natural que vai ter no máximo na casa 15 no caso, nós não ah não, vamos usar a casa 15 sim e depois a gente vai voltar até o mais grave e terminar no dó então, acha aí pra mim pode pausar o vídeo e depois, se você voltou agora eu vou fazer as notas aqui com você dó está na casa 3 ré está na casa 5 mi está na casa 7 fá está na casa 8 sol está na casa 10 lá está na casa 12 si está na casa 14 e dó está na casa 15 depois eu vou voltar dó si 14 lá 12 sol 10 fá 8 mi 7 ré 5 dó 3 si 2 lá solta volta no si e termina em dó então, agora nós vamos fazer junto com o metrônomo você já deve estar acostumado a gente vai tocar a cada duas batidas falar em voz alta o nome das notas e eu vou contar até 4 pra gente começar um, dois, três e dó e ré e mi e fá e sol e lá e si e dó vai voltar e si e lá e sol e fá e mi e ré e dó e si e lá voltou pro si e mi e dó muito bem então fizemos o primeiro exercício com o dedo 1 vou explicar todos os exercícios aqui com o dedo 1 depois vou começar a fazer tudo de novo do dedo 1 direto sem explicação então, o segundo exercício a gente tem que tocar as notas dó mi e sol o dó você já sabe que aqui na casa 3 eu sugiro que você pause esse vídeo pra achar as notas dó mi e sol e dó e depois vamos fazer junto com o metrônomo ou melhor aqui ó se você já pausou o vídeo já voltou vamos só achar as notas aqui ó dó tá na casa 3 mi tá na casa 7 o sol tá na casa 10 tem um dó lá no último ponto nosso casa 15 vai voltar pro sol depois vai pro mi casa 7 e termina em dó agora vamos fazer com o metrônomo agora eu mostrei a cada 4 batidas falando em voz alta cada 4 batidas a gente muda de nota beleza? então vamos lá 1 2 3 e dó 2 3 e mi 2 3 e sol 2 3 e dó vai voltar 3 e sol 2 3 e mi e termina em dó muito bem o próximo exercício é tocar as notas fá lá e dó então pausa o vídeo e acha as notas fá lá e dó vai achar o enquanto você voltar aqui ó o fá tá na casa 8 depois tem o lá na casa 12 depois tem o dó na casa 15 vai voltar pro lá casa 12 voltar pro fá casa 8 aí depois a gente vai pro grave tem o dó na casa 3 tem o lá na corda solta volta pro dó e termina em fá a gente sempre toca essas notas na maior extensão possível aqui no exercício como você já sabe eu tô sempre indo no máximo até a casa 15 depois se você quiser fazer o exercício de novo indo pra frente se você estiver fazendo uma guitarra no violão que tem cutaway fique à vontade então vamos agora com o metrônomo 1 2 3 e fá 2 3 e lá 2 3 e dó 2 3 voltou pro lá 2 3 e fá 2 3 e dó 2 3 e lá 2 3 e dó 2 3 e fá muito bom eu errei aqui eu podia gravar de novo mas eu não vou gravar porque eu acho esse exemplo muito bom o que acontece na corda si a gente tinha as notas sol e lá na casa 8 e 10 e na corda lá a gente tem as notas sol e lá na casa 10 e 12 isso dá uma confundida e tem algumas notas que eu acredito que vai confundir pra mim quase sempre são essas duas sol e lá então isso que aconteceu agora eu não treinei o exercício antes de gravar esse vídeo é o que pode acontecer com você quando estiver treinando e é o que você deve evitar o objetivo desses exercícios é precisão então se você perceber que tem alguma nota que você está errando muito acho que vale a pena pausar o vídeo fazer os exercícios com mais calma ainda e sempre que estiver fazendo os exercícios busque ter uma precisão de 100% ou muito próximo de 100% tá bom então errei aqui vou deixar o erro e errar é humano né gente então segue o jogo o próximo e último exercício é a nota sol ou melhor usar as notas do acorde de sol do arpejo de sol são as notas sol, si e ré então primeiro eu quero que você ache aí começando de sol que agora eu não vou errar na casa 10 sol, si depois volta até achar essas notas ré, si e grave depois volta no sol pausa aí depois se você voltou aqui o sol está na casa 10 o si está na casa 14 volta no sol casa 10 depois vai para o ré grave casa 5 depois si grave casa 2 volta no ré casa 5 e termina em sol casa 10 muito bem então agora com o metrônomo vou contar 4 1 1 2 3 e sol 2 3 4 si 2 3 voltou para o sol 2 3 voltou para o ré 2 3 voltou para o si 2 3 voltou para o ré e termina em sol e termina em sol muito bem ok então agora que eu já expliquei os exercícios eu vou fazer tudo de novo começando com o dedo 1 e depois vou direto termino os exercícios com o dedo 1 vou para o dedo 2 vou para o dedo 3 vou para o dedo 4 encerro o vídeo e aí eu te convido a fazer o exercício complementar que está lá no site ou vai chegar por e-mail se você já está recebendo o curso por e-mail já chegou aí no seu e-mail também tá bom? então vamos lá beleza então a partir desse ponto nós começamos a fazer os exercícios diretos começando do dedo 1 notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó começando da casa 3 vou contar 4 e a casa 2 batidas a gente troca de nota 1 2 3 I Dó I Ré I Mi I Fá I Sol I Lá I Si I Dó vai voltar para o Si I Lá I Sol I Fá I Mi I Ré I Dó I Si I Lá I Si Termine Dó muito bem próximo exercício a cada 4 batidas a gente troca de nota Dó Mi e Sol vou contar 4 1 2 3 I Dó 2 3 I Mi 2 3 I Sol 2 3 I Dó vai voltar 3 I Sol 2 3 I Mi 2 3 I Dó muito bem agora falar Dó Terceiro exercício vou contar 4 mesma coisa cada 4 batidas a gente troca de nota 1 2 3 I Fá 2 3 I Lá 2 3 I Dó 2 3 I Lá 2 3 I Fá 2 3 I Dó 2 3 I Lá 2 3 I Dó 2 3 Termina em Fá Vamos agora para o último exercício nota Sol, Si e Ré a cada 4 batidas começando aqui do Sol Casa Desce 1 2 3 I Sol 2 3 I Si 2 3 Voltou para o Sol 2 3 I Ré 2 3 I Si 2 3 I Ré E termina em Sol Beleza, agora vamos mudar de dedo, calamos o dedo 1 Agora vamos para o dedo 2 Começando aqui da nota Dó A cada 2 batidas agora, Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Vou contar 4 para a gente começar 1, 2, 3 I Dó I Ré I Mi I Fá I Sol I Lá I Si I Dó Vai voltar no Si I Lá I Sol I Fá I Mi I Ré I Dó I Si I Lá I Si Dê Mi Nem Dó Próximo exercício, notas Dó, Mi e Sol para cada 4 batidas, a gente troca de nota, vou contar 4 1, 2, 3 1, 2, 3 e Dó, 2, 3, 4 Mi, 2, 3, 4 Sol, 2, 3, 4 Dó, vai voltar pro Sol, 2, 3 e Mi, 2, 3, 3, Mi, Mi, Dó Muito bem, muito bem, agora a gente vai tocar as notas Fá, Lá e Dó a cada 4 batidas também 1, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Lá, 2, 3 e Dó vai voltar no Lá, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Dó, vai voltar no Lá, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Dó. Lá, dois, três e Dó, termina em Fá. Muito bem, agora a gente vai fazer Sol, Si e Ré, para a gente terminar com o dedo dois. 1, 2, 3 e Sol, 2, 3 e Si, agora volta em Sol, 2, 3 e Ré, 2, 3 e Si, 2, 3 e Volta no Ré, 2, 3 e Sol. Beleza, falta a metade, começando agora com o dedo três, a cada duas batidas dessa vez, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Vai voltar no Si e Lá e Sol e Fá e Mi e Ré e Dó e Si e Lá e Si, termina em Dó. Passando para o segundo exercício, Dó, Mi, Sol, a cada quatro batidas eu vou contar quatro. 1, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Mi, 2, 3 e Sol, 2, 3 e Dó. Vai voltar no Sol, 2, 3 e Mi, 2, 3 e Dó. E agora o terceiro exercício, notas Fá, Lá e Dó. 1, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Lá, 2, 3 e Dó. Vai voltar. 1, 2, 3 e Lá, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Lá, 2, 3 e Dó, termina em Fá. Último exercício, com o dedo três, notas Sol, Si e Ré. 1, 2, 3 e Sol, 2, 3 e Si, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Ré. 2, 3 e Si, vai voltar. 3 e Ré, termina em Sol. Agora falta o último exercício, ou melhor, o último dedo, os quatro exercícios com o último dedo, a cada quatro batidas, ou melhor, o primeiro exercício é a cada duas batidas. Vou contar quatro para a gente começar. Então vamos lá, com o dedo quatro. 1, 2, 3 e Dó, e Ré, e Mi, e Fá, e Sol, e Lá, e Si, e Dó. Vai voltar no Si, e Lá, e Sol, e Fá, e Mi, e Ré, e Dó, e Si, e Lá, e Si, termina em Dó. Seguindo para o segundo exercício, notas Dó e Sol, a cada quatro batidas, conto quatro. 1, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Mi, 2, 3 e Sol, 2, 3 e Dó, vou voltar no Sol. 3 e Mi, 2, 3 e Dó, terceiro exercício, notas Fá, Lá e Dó, vou contar quatro. 1, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Lá, 2, 3 e Dó, vai voltar para o Lá, 2, 3 e Fá, 2, 3 e Dó, 2, 3 e Lá, 2, 3 e Dó, termina em Fá. Agora a gente vai fazer com as notas Sol, Si e Ré, vou contar quatro. 1, 2, 3 e Sol, 2, 3 e Si, 2, 3 e Ré, 2, 3 e Si, voltou, 3 e Ré, e termina em Sol. Beleza, depois de terminar os exercícios do dia, lembre-se de passar para os exercícios complementares, que estão, se você está fazendo pelo primeiro dia, está lá no site, e se você cadastrou o seu e-mail, vai receber por e-mail nos próximos dias. Lembre-se de conferir caixa de promoções do Gmail, spam, alguma coisa assim, se você não estiver recebendo. Tá bom? Grande abraço e até o treinamento e depois até a próxima aula. Um abraço. Falou, tchau!